Vamos falar de outro assunto muito importante também, recebo uma importante visita hoje no nosso estúdio do Balanço Geral, o presidente da Fiesc, Mário César Guiá. Presidente, primeiramente, prazer em receber você no nosso estúdio, é um prazer em receber o senhor por aqui. E o senhor vem com notícias hoje para o Sul do Estado de investimentos muito importantes, não é mesmo? Bem-vindo. Obrigado, Vinícius, pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa indústria, da atuação da Federação das Indústrias Santa Catarina. Nós, efetivamente, viemos hoje a Criciúma, aliás, uma cidade que eu gosto muito de visitar, para fazer algumas inaugurações. Nós estamos fazendo investimentos bastante significativos aqui em Criciúma, por merecimento da pujante indústria que tem aqui nessa região. Então, trouxemos a nossa academia de negócio, uma proposta bem interessante para preparar os empresários para os novos desafios que o mundo apresenta para o setor industrial. Então, essa é uma contribuição da Federação das Indústrias, como também a questão da modificação do imóvel que nós tínhamos no Senai, que lá estamos, então, implantando a nossa escola do SESI. Já são perto de 900 alunos que estão lá naquela escola, que atendem desde o infantil até o final do ensino médio. Mas o grande investimento que queremos fazer é da nova escola do Senai, de um terreno que adquirimos ali próximo à Unesc e que faremos o investimento. Então, logo conclua os projetos, finaliza os projetos, vamos fazer a licitação e rapidamente faremos uma construção, porque Criciúma merece, está precisando de capacitar os seus trabalhadores para atender essa dinâmica indústria aqui da região. E a gente está fazendo uma série de reportagens, começamos ontem, inclusive, com as associações empresariais da nossa região. Conversamos ontem com o presidente Falsir Zanetti, aqui presidente da Associação de Criciúma, e nós falávamos justamente sobre isso, a questão do emprego. E cada vez é necessário, e para a indústria, obviamente, um profissional cada vez mais capacitado, né, presidente? É, esse é o nosso grande desafio, né? Eu queria chamar a atenção para todos os ouvintes, que, na verdade, a indústria é o setor que mais emprega em Santa Catarina. Do cerca de 2 milhões e 800 mil trabalhadores com carteira assinada, 1 milhão praticamente vem da indústria. Considerando ainda que, para cada emprego que a indústria gera, mais 3 empregos são gerados em outros serviços. Então, ela é um setor fundamental para dar a economia de Santa Catarina. Queria também dizer que nós somos o Estado que tem a menor taxa de desemprego, e um item muito importante é o Estado que tem a menor taxa de informalidade. Então, somos uma economia organizada e que tem na indústria o seu grande vetor de desenvolvimento. Então, comemorarmos a Semana da Indústria é fundamental, porque é um setor vital para Santa Catarina. Queria dar mais um dado, né? Nós somos a indústria mais diversificada do Brasil, e nós somos a segunda indústria mais competitiva do Brasil. E nós não somos a primeira indústria mais competitiva, perdemos para o Estado de São Paulo, por um milésimo no índice que computa essa competitividade, por conta da nossa precária infraestrutura de transporte. Se Santa Catarina tivesse uma infraestrutura de transporte mais adequada, seguramente, pela característica do empresário e pela qualidade da nossa indústria, nós seríamos o Estado mais competitivo do Brasil. Vamos atingir isso, existem investimentos programados para melhorar a nossa infraestrutura, e nós estamos aí aguardando esses investimentos para que a nossa indústria possa participar ainda mais na composição de riqueza de Santa Catarina. O presidente parece que deu o meu pensamento, estava justamente com essa pergunta já engatilhada. A Fiesc sempre aparece nesses detalhes, fazendo medições, entendendo o que é necessário para Santa Catarina, falando sobre a infraestrutura de Santa Catarina e sobre a questão de mobilidade, as malhas rodoviárias, ferroviárias, portuárias. Como é que está essa relação Fiesc-Govendo do Estado de Santa Catarina? Vai muito bem, inclusive ontem, acho que é importante a tua pergunta, o governador do Estado, entendendo a importância da infraestrutura, esteve lá na Fiesc lançando o PELT. O PELT é o Plano Estadual de Logística de Transporte. Agora, depois de concluído, deve levar um ano e meio a construção desse plano, nós teremos um planejamento de médio e longo prazo dos investimentos necessários para melhorar a nossa infraestrutura. Ele analisa a malha atual, verifica a produção de riqueza no Estado e propõe, então, os modais que vão atender essa produção de Santa Catarina. É fundamental a execução desse PELT e aí nós parabenizamos o governo do Estado por essa iniciativa. A relação também com a Assembleia, dá para dizer que anda bem também. O senhor esteve lá para falar desse plano de cuidado com... Nós falamos há tanto tempo, tivemos o caso do Rio Grande do Sul que faltou água e a gente fala desse cuidado da indústria, do agronegócio, do cuidado com um bem que é necessário para a nossa subsistência, que é necessário para a nossa sobrevivência. Sem água nós não conseguimos sobreviver. Que cuidado é esse que a Fiesc também está dando agora a esse bem importante? É, Vinícius, importante a tua colocação. Ontem nós estivemos na Assembleia apresentando a agenda da água da Fiesc É uma agenda muito interessante, é um documento dinâmico que está sujeito a críticas e colaborações para que nós possamos criar uma política no Estado para preservar esse ativo que é tão importante que muitas pessoas, às vezes, não valorizam tanto. Esse documento trata do suprimento, da qualidade da água, da falta, do excesso e da gestão. Nós temos regiões que faltam água em determinados momentos, principalmente a região do Oeste. Em outras, nós temos excesso com as chuvas, que é a região do Vale do Itajaí. Mas nós temos uma questão vergonhosa para a Santa Catarina, a qualidade do nosso esgoto. Nós não tratamos o esgoto. Nós estamos no 19º lugar no ranking de Estados brasileiros no tratamento de esgoto. Isso não condiz com a pujante economia, com a sociedade catarinense. Então, preservar esse ativo importante que é a água, um cuidado especial, foi o que nós fizemos hoje na Assembleia, lançando esse livro Agenda da Água, que é um documento que vai ser discutido com toda a sociedade catarinense para criarmos uma política para a preservação desse ativo importante para o Estado catarinense. Nós fechamos o nosso ótimo bate-papo aqui no Balanço Geral. Sábado, dia da indústria, um dia, mas toda semana está sendo comemorado. Queria que o senhor deixasse um recado para a população de Santa Catarina, para a população aqui do sul do Estado, para quem trabalha na indústria, porque a gente sabe que esses serviços são pessoas que estão lá. É o famoso show de fábrica, a pessoa que está na base, mas que faz uma movimentação econômica para Santa Catarina, essencial, né? Eu queria fazer aqui um de público, um agradecimento aos nossos colaboradores da indústria. Eles têm uma participação importante na geração de emprego, na produção de impostos, na produção de produtos de riqueza para Santa Catarina. Então, são merecedores do nosso aplauso, do nosso reconhecimento. E é mais do que justo comemorar a Semana da Indústria, exatamente no dia 25 de maio. Então, convidar os nossos colaboradores da indústria a participar dos eventos que a Federação das Indústrias, junto com o SESI Senai, está organizando aqui na região. Aí, presidente, obrigado pela participação do senhor. Volte sempre aos estúdios do nosso Balanço Geral, Cristiano. Volte sempre aos estúdios do nosso site. Obrigado.